Para trás, para trás Parece que a dama deve ser inconsciente Como você não finge Vamos, vamos 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 E como se baila o cabalho? Se baila o gordo Que passe o gordo dentro da pista E como se baila o cabalho? E como se baila o cabalho? E como se baila o cabalho? Se baila o gordo Que chague el grito para que passe E como se baila o cabalho? Se inscreva no canal Se inscreva no canal